Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Nesse vídeo, hoje a gente veio falar sobre China. Por quê? Todo mundo fala que a economia da China cresce a cada ano, todo mundo tá falando que a China vai ser a maior economia do mundo. E, detalhe, eu vou responder. Será que vale a pena investir na China? E como que se faz aí pra você investir nas maiores empresas chinesas? Mas, antes de tudo, Catochinho, comenta aqui embaixo no vídeo com a gente. Você aí, já investe nas empresas chinesas? Já investe de alguma forma nas empresas chinesas? Comenta aqui embaixo que eu quero saber se você já investe. Viemos com a pandemia e a China veio com o PIB aumentado em 1,8%. Teve um crescimento aí do produto bruto interno. E coloca um gráfico, Catoch, agora aí na tela, pra mostrar como é que estão as economias, como é que foi o PIB das outras economias do mundo. Olha só o que a gente vê, né? Estados Unidos teve uma queda de 3,5%. O Japão teve uma queda de 4,8%. A Alemanha 4,9%. E, em 2020, a China cresceu exportando para o mundo todo. Volta pra mim. Antes de eu falar a minha opinião e como você pode investir aí na China, faz o seguinte. Dá o seu like no vídeo, né, Catoch? Aquele like esperto. Aquele like esperto que, gente, vocês ajudam muito a fortalecer o nosso canal. A gente fica super grato. A gente vem aqui de coração aberto pra trazer novidades pra vocês. Na minha visão, a questão é, não é nem se a China vai ser a maior economia do mundo, mas é quando a China vai se tornar a maior economia do mundo. Pela primeira vez em 2020, pessoal, a gente vai colocar aí pra vocês, coloca na tela, a China ultrapassou os Estados Unidos no ranking Fortune Global 500, que lista as maiores empresas do mundo em faturamento. tá aí, tá na tela pra vocês verem. E o que esse gráfico mostra pra gente? Que os Estados Unidos, o império aí dos Estados Unidos, desde 1920, tá em cheque. Agora, a China, ela vem crescendo. Isso é fato, né, Catoch? Não tem como negar que a China vem a cada ano, né, ela vem mostrando aí uma economia mais forte. Não tem como negar, pessoal. A gente tá olhando o cenário, a gente olha aí de uma forma macroeconômica, a gente vê o cenário de todos os países e não tem como negar que a China, as empresas têm crescido, as empresas estão gigantes. Não tem como negar o crescimento da China. Então, hoje, a gente separou pra vocês dois ETFs pra você que quer se expor aí às empresas chinesas, tá? Pra que você estude. A gente trouxe aqui fatos deles, né, vai apresentar pra vocês. Pra que você aí estude e veja como você pode investir nas maiores empresas chinesas. Primeiro ETF, coloca aí na tela, Catoch, é o MCHI. Esse ETF é o mais completo porque ele tem empresas que estão listadas aí nas três bolsas da China e também tem empresas chinesas que estão listadas em outras bolsas internacionais, como, por exemplo, lá a Nasdaq. Então, ele é um ETF bem completo pra quem quer investir, quer se expor aí a empresas chinesas. Ou seja, através desse ETF, você consegue investir na China de uma forma geral, tá, gente? E nós trouxemos dados desse ETF. Coloca aí na tela, Catochinho, por favor, os dados do ETF MCHI. Preço hoje, 81, na data de hoje, 81,28 dólares. Código MCHI, tem uma taxa de administração de 0,59%, quantidade de ativos 533 e pagou aí um dividend yield de 0,98% nos últimos 12 meses. Lembrando que é em dólares, tá bom, gente? 0,98%, hein? Dólares! Investir nesse ETF, que fique claro, você tá investindo aí nas 533 empresas gigantes, maiores aí da economia chinesa. Nós vamos deixar aí, coloca, Catochinho, a gente sempre coloca a tela as 10 maiores posições desse ETF pra vocês. Então, olha aí, as maiores posições, olha só, tem ali Babá, tem aí Xiaomi Corporation, tem aí, olha só, Baidu, tem uns nomes que é mais difícil de falar, né, Catochinho? Mas tá aí as 10 maiores posições desse ETF. Antes da gente falar o segundo ETF, o que a gente vai pedir? Pra que você se inscreva no canal, porque não basta ver só um vídeo. Vai lá, meu amor, ativa o sino, faz tutu-tutu. Bom, vem pro canal, por quê? Porque a gente traz vários vídeos pra você. E aí você já fica atento, atenta e já recebe a notificação dos investimentos. O segundo ETF é o CQQQ. Esse ETF, ele investe em empresas de tecnologia da China. Então, você, meu amor, que gosta aí de empresas de tecnologia, vale muito a pena avaliar esse ETF. Lembrando, pessoal, não é recomendação de compra, a gente traz aqui fatos, argumentos pra que vocês estudem, tá bom, gente? Então, acompanha a rentabilidade, veja os ativos e veja o que faz sentido pra você ter aí na sua carteira, tá bom? Coloca os dados, por favor, na tela, menino de ouro, desse ETF. Na data de hoje, está sendo cotado a 83,95 dólares. Código CQQ, taxa de administração de 0,70%, quantidade de ativos 96% e pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 0,42%. Volta pra mim, Catochi. Muita gente fala das empresas de tecnologia da China, né? Que elas têm crescido, a China, querendo ou não, a China, ela sabe fazer. Ela sabe acontecer, ou não é, Catochi? Não tem como negar. Por isso que sempre tá essa discussão, né? Pô, os Estados Unidos não podem ter uma briga muito grande com a China, a China com os Estados Unidos. E fica, por isso que a gente fala, gente, não é só olhar o cenário do Brasil, olhar o cenário como um todo. Por quê? A bolsa americana interfere na bolsa daqui, que interfere a da China também, interfere. Então a gente tem que estar ligado aí no que tá acontecendo no mundo todo. Coloca aí na tela as 10 maiores posições do ETF CQQ. Aqui estão aí pra vocês, a gente deixa um tempinho, né, menino de ouro? Pra vocês avaliarem, pessoal, as maiores posições, as maiores empresas que estão aí dentro desse ETF. Tá bom? Então é importante que você estude as empresas, saiba o que elas fazem. E tudo isso pra que você invista com segurança. E aí muitos de vocês vão falar, Carol, mas como é que eu faço pra investir na China? Né, o pessoal fica nervoso. Pô, será que eu tenho que ter conta na China? O que que eu faço? Não, meu amor, você pode investir através de uma corretora norte-americana. A gente sempre fala da Avenue, eu uso a Avenue. Segura, plataforma em português facilita a tua vida, tá simples, tá fácil. Sem preguiça, gratuita. Você vai lá, ó, no primeiro link da descrição do vídeo, taxa zero. Então, vai lá, né, Catojo, faz o quê? Abre a conta e já começa a dar uma olhada ali, né, como investir na China. Tá bom, gente? Agora me responde aqui embaixo no vídeo. Você aí já investe em algum desses ETFs? O que que você acha? Você acha que a China vai realmente ser a maior economia do mundo? Você já investe em empresas chinesas? Comenta aqui com a gente. Tá bom, meu amor? Então, esse foi o vídeo de hoje. A gente trouxe aí pra vocês, vocês pediam bastante no canal. Um super beijo de luz, eu sempre falo, hein? Vou ao Brasil! Diversifica a carteira que dorme melhor! Um beijo e até o próximo vídeo.